Boa tarde a todos, é com muita alegria que estou aqui de novo, passado 5 anos, muitas caras conhecidas, mais velhas um bocadinho, como eu. Desejo-vos uma boa época, uma boa época de trabalho e espero contribuir para bons espetáculos que a minha equipa joga bom futebol e que traga de facto os nossos adeptos ao estádio. Sobre o jogo, sobre o jogo amanhã, queres que eu vá fazer uma pausa? Não, não, pode continuar. Sobre o jogo, vamos enfrentar uma equipa física, uma equipa bem organizada, com alguns bons jogadores, jogadores que se destacam, uma equipa que está com mais ritmo que a nossa porque já está com muitas jornadas do campeonato disputado, portanto uma equipa que temos que respeitar muito, tentando impor o nosso jogo, jogar o nosso jogo, jogar com qualidade, jogar com o espírito de equipa, com o espírito de superação e tentar neste primeiro jogo, diante do nosso público, diante do nosso adaptor, fazer um bom resultado para o segundo jogo na Finlânia. Sobre o jogo, fiziksel olarak gerçekten çok güçlü ve organize bir takıma karşı oynayacağız. Öne çıkan iyi oyuncuları var, tabii ki ritim olarak bizden daha iyi durumdalar çünkü ligleri başlayalı, bir süre geçti. Bizim de rakibimize saygı duymamız gerekiyor, kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor, kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor, takım ruhunu ortaya koymamız gerekiyor, taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Tchimbe seja boa sorte a manhã, no time e dois atacantes estão rejonados, tem samata, como isso vai feita a rotina. Vamos ter que... Obrigado. Primeiro, obrigado pelos gestos de boa sorte. Vamos ter que encontrar soluções. Vamos ter que encontrar soluções dentro dos jogadores que temos. Tentar fazer o nosso jogo. Um jogo que normalmente é um jogo agressivo. Um jogo que gosta de pressionante. A nossa equipa gosta de ter bola. Gosta de circular a bola pelos três corredores. Gosta de pressionar. Gosta de ser reativa quando perde bola. Gosta de ser dinâmica nas transições. Portanto, vamos de facto, num momento difícil, porque tivemos duas lesões mais ou menos sérias. Duas lesões sérias que durante algum tempo vamos estar privados de dois jogadores importantes. Mas a equipa que entrar amanhã de certeza que vai tentar superar-se e vai tentar jogar o nosso jogo e jogar com a corredor. Apoio. 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 Temos que o tocco, 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 o tocco e ativisão. Dizem que as todos os dois, um dos dois. Vamos simbrando o caminho de novo, por isso dois dois juntos, um dos dois dar, um outro 그래도 hören. Mas eu acredito que o que o tocco da, um dos dois para ganhar tempo e fazer os dois. E aí Foi de que o estado não se encontrou. Hoje, quando chegaram, há qualquer problema. Duas perguntas. A segunda pergunta é engraçada. A primeira pergunta é eu queria fazer uma pergunta sobre o jogo contra o El Cinco, mas a torcida quer saber se o time vai contratar um novo atacante e se vai contratar um novo atacante. Quando vai chegar? Pode dizer uma data para nós? A segunda pergunta, acho que cinco anos atrás você também tinha um coletivo de presa, mas você atrasou muito porque estava perdido e essa vez foi fácil encontrar o estádio? Desta vez estou a viver desta vez estou a viver do lado de cá, é mais fácil, porque vinha do outro lado. Tinha que atravessar a ponte, o GPS aqui não funcionava e realmente eu lembro perfeitamente desse jogo. Foi uma experiência terrível porque eu via sempre o estádio ao meu lado mas nunca conseguia dar a volta até entrar no estádio. Eu via ao estádio. Sempre passava de ir ao estádio e não conseguia entrar. Foi um desespero, mas pronto. Mas agora não. Agora estou a viver do lado de cá e pronto é mais fácil. O caminho é quase uma linha reta, portanto é muito fácil chegar ao estádio. sobre o atacante. Eu estou aqui para encontrar soluções. Eu vim para cá para encontrar soluções. É claro que este período, o período de mercado, quando o mercado está aberto, é um período difícil para todas as equipas e o mercado não está nada fácil. Não está fácil para ninguém contratar. Agora, o nosso clube está a trabalhar muito. Tenho a certeza, isso eu tenho a certeza, está a trabalhar muito para nos garantir uma equipa equilibrada, um plantel equilibrado, um plantel competitivo e um plantel que de facto possa lutar por títulos. Portanto, é esse o trabalho deles e têm trabalhado muito. vamos esperar para ver se de facto conseguimos aquilo que pretendemos. para ver. Bu sefer Asya tarafında oturuyorum. O yüzden stadi bulmam daha kolay oldu. Bir önceki sefer karşıda oturuyordum ve GPS çalışmamıştı. Gerçekten korkunç bir tecrübeydi benim için. Stadi görüyordum fakat stadın girişini bir türlü bulamıyordum. Stadın etrafında dönüp duruyordum. Fakat şimdi bu tarafta oturuyorum. Neredeyse stadın dibindeyim. O yüzden hiç zor olmadı stadyumu bulmam. Forvetle ilgili soruya cevap verecek olursam, tabii ki transfer dönemi herkes için zordur. Bütün kulüpler için zordur. Kolay bir dönem değildir transfer dönemleri. Kulübümüz de gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli yarışmacı bir takım kurabilmek için gerçekten şu ana kadar çok iyi çalıştılar ve eminim de çalışmaya devam ediyorlar. Metin Pekventi, Ülkspor. Hocam öncelikle yarınki mücadele öncesinde başarılar diliyorum. Fenerbahçe çok uzun yıllar dörtlü sorunmayla oynadı. Sizin gelişinizle beraber üçlü sorunmaya geçti Sırda Hacıvetler. Bu Sürichers'in de yedi match yaptınız. Kafanız da ki tam oyunpilano oturdu mu? Onu sorunmiştir. Ayrıza Forvet sorusuna paralel olarak da bu sistemde kafasın da ki Forvet tipi nasıl? Te desejo boa sorte amanhã. Pergunta sobre o sistema. Por muitos anos Fenerbahçe jogou com linha de 4 na zaga, mas agora Tim está jogando com linha de 3 na zaga. O que você acha sobre o sistema? Tudo claro na sua cabeça? Segunda pergunta. Nesse sistema, que tipo de atacante você quer ver? Características do atacante. Ok. Na minha opinião, o futbol moderno, o futbol atual, os sistemas não são não são não são uma coisa estática. Neste momento, no futebol moderno, os sistemas são flexíveis. Ou seja, muitas vezes o ponto de partida pode ser o 3-4-3, mas depois em termos ofensivos, em termos defensivos, esse 3-4-3 pode se transformar noutra coisa. Pode se transformar em sistemas diferentes. quando estamos com bola, quando estamos no processo ofensivo e quando estamos no processo defensivo. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que mais importante que os sistemas são os comportamentos. temos aquilo que, independentemente do sistema em que jogamos, independentemente de uma ou outra variação no sistema, o que é importante é todos eles compreenderem os comportamentos em todos os momentos do jogo. portanto, quais? Quando temos bola, o que é que devemos fazer? Quando perdemos bola, como é que devemos reagir? Quando estamos sem bola, a defender, como é que temos que fazer? Como é que temos que fazer em função da estratégia para o jogo, em função do adversário que temos que defrontar? E depois quando ganhamos a bola, como é que devemos sair rápido para o contra-ataque? Isto independentemente dos sistemas, independentemente do sistema em que jogamos. Portanto, o mais importante é nós entendermos todos estes comportamentos e é isso que nós trabalhamos desde o primeiro dia em que chegamos. Percebeste? Sim. E o atacante, que é este que já atacante você quer nesse sistema? O atacante, o atacante. Nós de um atacante esperamos sempre que faça golos. Um atacante que seja um finalizador, que defina, portanto, os atacantes que eu quero na minha equipa, são atacantes que quando têm oportunidade façam golos, que saibam, que saibam jogar com bola, que saibam jogar sem bola, sejam atacantes com mobilidade na frente, dinâmicos, em que haja trocas entre eles e que eles percebam quando trocam quais que mudaram, quais as funções que têm que desempenhar em termos ofensivos e defensivos. essencialmente, essencialmente, atacantes inteligentes que percebam o jogo, que entendam a ligação, a relação com os outros. Portanto, essencialmente, é esse tipo de jogador, não só nos atacantes. Eu gosto de jogadores inteligentes que percebam o jogo, que percebam como se relacionarem entre si, que tenham um espírito coletivo, que tenham caráter, que tenham personalidade, e que tenham qualidade técnica para jogar o jogo, que eu gosto, que eu gosto de um jogo bonito, gosto de um jogo bem jogado. O davranışları iyi anlamaları ve sahada iyi sergileyebilmeleri. Yani topla ne yapmamız gerektiği, topsuz oyunda nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiği, nasıl sabunma yapmamız gerektiği, topu kazandığımızda nasıl hızlı kontratak yapmamız gerektiğini iyi anlamaları gerekiyor. Bunlar sistemden tamamen bağımsız olarak oyuncuların anlaması gereken şeyler. Biz de geldiğimiz ilk günden itibaren buna çalışıyoruz. Forvet olarak kesinlikle tabii ki önce gol atan bir forvet istiyorum. Bitirici vuruşu iyi olan bir forvet tercih ediyorum. Gelen fırsatları değerlendiren, toplu oyunu, topsuz oyunu iyi oynayabilen bir santrafor tercih ediyorum. Kuvvetli, dengeli, ofansif anlamda bize zeka katabilecek oyuncular tercih ediyorum. Bağlantı sağlayabilecek forvet oyuncularını tercih ediyorum. Ama bu sadece forvet oyuncusu değil, aslında ben bütün oyuncularımdan genel olarak zeki ve futbolu bilen oyuncular olmalarını istiyorum. Kolektif ruha sahip ve takıma teknik kalite katabilecek oyuncular istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynamayı seviyorum. Hocanın ilk döneminde Fenerbahçe'nin ilk döneminde kalesine çok az şut çekilen bir takım vardı. Takım savunma anlamında oldukça iyi bir Fenerbahçe söz konusuydu. Ama diginlik haftasında gördük ki Fenerbahçe'nin 7'si isabetli 20 şut kalesinde gördük. Takım savunması anlamında bazı sıkıntılar da göze çarptı. Bu sıkıntıları ne zaman gidermeyi planlıyor? Yani ne kadar bir sürede gidermeyi planlıyor kafasındaki takımın ne kadar şu anda sahada? İkinci sorum da şu olacak. İkinci sorumda. İkinci sorumda. İkinci sorumda ne kadar? İkinci sorumda. İkinci sorumda. Então, primeira pergunta, na sua época anterior, o time sabia defender muito bem e não deixava os adversários chutarem. Mas agora, no primeiro jogo na Liga, o adversário fez 20 chutes. Então, o time ainda prestou um tempo para melhorar. Quanto tempo precisa? Temos que corrigir. De facto, temos que corrigir. O futebol é assim. No futebol, nós vamos trabalhando em função dos comportamentos que identificamos no jogo anterior. No jogo anterior, cometemos determinado tipo de erros, erros em termos de organização. Permitimos, de facto, muitos remates ao adversário. Portanto, esta semana, num espaço curto de tempo, tentamos corrigir. Às vezes no campo, quando não é possível, com vídeos, mas tentamos corrigir. Portanto, o processo de construção de uma equipa é esse mesmo. É ir cometendo erros, corrigindo os erros, melhorar os comportamentos, aumentar o nível, aumentar o nível. Portanto, mas isso eu não consigo dizer porque eu não sou mágico, não tenho uma varinha mágica para perceber quanto tempo é que vamos estar para estar num nível muito alto. Mas acredito que com a qualidade do trabalho e com a qualidade dos jogadores, acredito que dia após dia, semana após semana, vamos aumentar o nosso nível e tornarmos uma equipa consistente e uma equipa forte. Portanto, por que? Well, isso é uma игра de jogo. mais melhorar, mais crescer. Eu não sei o que não sou um grande, não tenho um grande, não tenho um grande. Então, não é possível ter uma coisa, mas não é possível. Mas nós vamos continuarmos com o tempo, a gente vai sofrer a gente, eu vou crescer, e eu vou com um grande e forte de um pouco mais. A última pergunta, é só perguntar em que você está batido. Não precisa de perguntar, não precisa de perguntar. Não precisa de perguntar. Você não precisa de perguntar. Primeiro, eu quero agradecer a vocês. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Samad. Acho que ele tem um problema de confiança, porque ele tem muita pressão nele. Você já conversou com ele individualmente sobre isso? E segunda pergunta, você prometeu algo nas competições europeias para o presidente antes de firmar o contrato? Onde você quer chegar na Liga Europa? Primeiro, o mundo está cheio de promessas. Há muita gente que promete e não paga a promessa. Costuma-se dizer que há muita promessa e depois não paga uma promessa. A única coisa que eu posso prometer é trabalho. A única coisa que eu posso prometer, trabalho, é dar o meu melhor, eu, a minha equipa técnica, para fazer evoluir a equipa, para tornar a equipa mais consistente e tornar uma equipa competitiva. Em relação ao Ali, o Ali tem qualidade, é bom jogador. A confiança, eu costumo dizer, a confiança não vem dos outros. A confiança não vem do que me diz, do que eu leio nos jornais, do que eu ouço na televisão. Aliás, aqui nem entendo a língua, por isso não adianta nada. Agora, a confiança é uma coisa que vem de dentro. A confiança é uma coisa intrínseca, uma coisa que sentimos cá dentro. Essa é a principal confiança que um jogador de futebol, que um treinador tem que ter. Não a confiança que vem de fora, a confiança que os outros nos transmitem. É claro que eu estou, estaremos sempre para ajudar os jogadores, para lhes transmitir confiança, para lhes transmitir confiança nas suas qualidades. E o Ali trabalha bem, tem trabalhado bem ao longo deste tempo todo. E eu acredito que a confiança, no dia em que ele sentir, de facto, a confiança dentro dele, vai poder fazer muitos golos, como já fez, por exemplo, na Bélgica. E... E... Hayatta çok fazla sözler verilir ama birçok insan verdiği sözü tutmaz, tutamaz. Benim de verdiğim söz tabii ki bir spesifik bir başarıdan ziyade çok çalışmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Ben bunun sözünü verdim, takımı geliştirebilmek için çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağıma dair. Ali konusunda kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu ama özgüven aslında dışarıdan değil, önce insanın içinden gelmeli diye düşünüyorum. Kendim için konuşursam mesela ben dışarıdan duyduklarımdan, gazete ve tv'de gördüklerimden özgüvenim etkilenmez. Zaten burada konuşulanları da dil yüzünden anlamıyorum. Ama bence özgüven insanın önce içinden gelmesi gerektiği düşünüyorum. Ben tabii ki oyuncularımı özgüven aşılamak için konuşuyorum, konuşmaya çalışıyorum, onlara yardım etmeye çalışıyorum. Ali de geldiğimizden beri gerçekten çok iyi çalıştı bu süreçte. İşte inanıyorum ki özgüvenin yerine geldiğinde Belçika'da yaptığı gibi çok fazla gol atacak. Merhaba, Uğur Acar ben, Radyo Gold'den. Başarılar diliyorum yarınki Helsinki maçı için. Hocama sorun benim de, üçlü savunmayla ilgili. Üçlü savunmayla ilgili taraftarın belli bir bölümünden biraz homurdanmalar var gibi. Neden? Son oynanan hazırlık maçı vardı Giresun'da. Orada hocamızın tribünle ilginç bir diyaloğu da olmuştu. Konuyla ilgili ben şunu soracağım. Üçlü savunmada, yani dörtlü savunmayla çıkan rakiplere karşı, ikinci bölgede, orta sahada, sanki artı bir adam fazla oynuyormuş gibi oluyor üçlü savunmayla çıkan takımlar. Hocamızın üçlü savunmayı tercih etmesinin ana unsurunu, ana sebebini bunu çok merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. expectisi bir sorun. Ben tekrar hoşER, örnek ve bu sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl bir sorun? YeninTV'nin neredeyizlerinden çok güzel bir sorun. Vakâsız de sebebini? Önceleri. YeninTV'nin liberesinde çok daha iyi alike, 'daki olsun bir sorunlar. Ve bu sorunlar ainluğinde çok günümüzdürür seemed churchunlar. No meu país, a equipa que ganhou o campeonato jogava com linha 3. Portanto, a linha 3 é uma ilusão porque a maior parte das vezes o que é que acontece? Se nós saltamos com o nosso ala o nosso winger, sabe-se o que é que é? Se nós saltamos alto para pressionar com o nosso winger a partir desse momento o nosso winger do lado contrário o ala do lado contrário fecha na linha 3 com quantos defesas é que nós temos nessa altura? Portanto, nós saltamos deste lado bola de um lado nós saltamos o do lado contrário bem fechado quantos é que nós temos na linha nesse momento? 4 então não são 3, são 4 há momentos há momentos em que de facto nós temos linha 3 há momentos em que temos linha 3 porque estamos a pressionar de um lado se a bola rodar para o lado contrário pressionamos do outro esses momentos de transição nesses momentos de transição provavelmente só temos 3 mas isso faz parte o risco faz parte do futebol também mas ao mesmo tempo a linha de 3 permite-nos estar sistematicamente ter sistematicamente 5 jogadores sobre a linha defensiva adversária portanto e permite-nos estar equilibrados em 3 mais 2 ou 3 mais 1 se quiser envolver mais o médio estás a entender? sim, sim, sim ou está complicado? já falamos sempre falamos na reunião ok já percebeste sim, sim portanto ali é um sistema como os outros como há muitos sistemas eu vou-vos dar um exemplo por exemplo eu posso-vos fazer umas perguntas posso colocar algumas questões em que sistema joga o City por exemplo o Manchester City sabe-me dizer? Williamson pelo que eu sei também jogam com linha de 3 se não me engano não o City joga o City o início o City o ponto de partida do City é um 4-3-3 só que o City o City como a maior parte do tempo está com bola nunca está a jogar em 4-3-3 porque eles projetam projetam colocam 5 jogadores entre linhas quer dizer que o 4-3-3 que era o sistema que era o sistema inicial transforma-se noutro sistema quando a equipa tem a bola quer dizer que nós não podemos dizer que a equipa que está a jogar em 4-3-3 podemos dizer que quando a equipa não tem bola provavelmente defende em 4-3-3 mas quando está a atacar não está a atacar em 4-3-3 o que eu vos quero dizer é que os sistemas hoje não são uma coisa fixa os sistemas transformam-se transformam-se de uma forma em termos ofensivos e transformam-se de outra forma em termos defensivos portanto os sistemas por isso é que eu digo a dinâmica a dinâmica dos sistemas é mais importante isso sim é mais importante do que o sistema em si próprio porque eu posso jogar em 4-3-3 e você pode jogar em 4-3-3 e o meu jogo é completamente diferente do seu porque a dinâmica do meu jogo é diferente da sua dinâmica e é isso que nós todos temos que entender quando estamos a avaliar sistemas o que nós temos que entender é que o sistema é só um ponto de partida porque depois o sistema vai se transformando em função de termos bola ou não termos bola quando estamos a atacar já não há um 4-3-3 já é outra coisa qualquer porque vamos imaginar eu tenho 4 defesas mas um dos defesas envolve-se o outro defesa envolve-se estão altos então nesse momento nós já não estamos a jogar em 4-3-3 nesse momento só temos dois centrais dois zagueiros se calhar só estamos a jogar com dois centrais estamos a jogar com o pivô e mais dois médios e se metemos um médio na frente também então o sistema já é completamente diferente digam-me quando é que o sistema é 4-3-3 depois quando se perde bola quando se está a defender podem dizer assim depois a equipa está a defender em 4-3-3 ok está a defender em 4-3-3 mas a atacar não está em 4-3-3 porque o sistema transformou-se e isso é o que acontece isso é o que acontece com o futebol atual o futebol moderno no futebol moderno os sistemas estão sistematicamente em transição estão a transformar em transformação do ponto de vista ofensivo do ponto de vista defensivo portanto vocês estão a dar vocês estão a pegar numa coisa que não é correta do meu ponto de vista o que é correto é vocês olharem para o jogo e dizerem assim a equipa do Fenerbahçe joga desta forma ou tenta jogar desta forma muito mais importante do que o sistema em si na minha opinião mas posso estar errado mas o que eu digo é que para se para se consolidar uma ideia de jogo uma ideia forte de jogo para se tornar uma equipa forte nós temos que nós temos que saber exatamente todos o que temos que fazer em todos os momentos independentemente e volto a dizer independentemente do sistema o sistema não é importante o importante é a forma como nós jogamos a forma as ideias os princípios de jogo o nosso o que é que os comportamentos o que é que nós queremos isso é que é importante isto é a minha opinião não tem nenhum problema pensei que ia ser fácil esta é a competência de casa nunca é fácil comigo nunca é fácil mas eu treino muito em casa e eu assisto já muitos dias assim olha que gió Manchester City 4-3-3 sisteminde ama onlar topa sürekli sahip oluyorlar topa sahip oldukları anlarda sağlaki diziliçleri 4-3-3 olarak değil hatlar arasında 5 tane oyuncular oluyor evet oyuna başlarken 4-3-3 sistemiyle başlıyorlar fakat maç içerisinde formasyonları sürekli değişebiliyor topsuz oyunda toplu oyunda sistemler sabit değildir maç içinde değişiklik gösterebilir Ofans anında ve defans anında Sağdaki dizilişiniz değişebilir Önemli olan Sağdaki dinamiklerdir Sistemlerdir 2 farklı takım aynı sistemle oynuyor Olabilirler ama dinamikleri farklı olabilir Dolayısıyla bunu anlamanız Bunu değerlendirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum Bu takım topla oynadığı zaman Neler yapıyor davranışları neler Topsuz oynadığı zaman neler yapıyor davranışları neler Çünkü dediğim gibi maç içerisinde Aslında hem ofans hem defans anında Çok fazla kere sağdaki dizilişiniz değişebiliyor Dolayısıyla Dörtlü bir maça Dörtlü savunmacıyla başlayan takım da Aslında atak yaptığı zaman Bekleri öne çıkıyor Bekleri öne çıktığında ne oluyor Aslında arkada 2 tane stoperi kalmış oluyor Bir tane onların önünde ön libero kalmış oluyor Dolayısıyla sistem Uyun içerisinde zaten değişiyor Topu kaybettikleri zaman Tabi ki 4-3 sistemine geri geliyorlar Yani bu sistem maç içerisinde Çok fazla değişiklik gösterebiliyor Ofans anında ve defans anında Futbol, modern futbol bu şekilde oynanıyor Sistemler aslında oyunun geçiş evrelerinde değişebiliyor Geçiş anlarında değişebiliyor Dolayısıyla bence Sistemi değerlendirirken Bakış açınızın doğru olduğunu düşünmüyorum Ama bu benim düşüncem Ben de yanılıyor olabilirim Ama bence bakmanız gereken şey Takımın sahadaki davranışları neler Takımın sahadaki ortaya koymak istediği fikirler neler Takım nasıl oynamaya çalışıyor Sistemden ziyade buna bakmanız gerekiyor diye düşünüyorum Ama dediğim gibi bu benim düşüncem bu konuda yanılıyor olabilirim Çünkü benim için önemli olan Aslında takımın oynadığı sistemden ziyade Takım ne yapması gerektiğini Maçın her anında neler yapması gerektiğini Nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilebilmesi gerekiyor Bütün oyuncuların bunu çok iyi anlayabilmiş Ve çok iyi uygulayabiliyor olması gerekiyor Maçın her anında bunu en iyi şekilde sahaya koyması gerekiyor Sistemlerden bağımsız olarak söylüyorum bunu Çünkü önemli olan aslında takımın nasıl oynamak istediği Takımın fikirleri neler Takımın prensipleri neler Ve bunları ne kadar iyi anlayıp Sahaya yansıtabildikleri önemli diye düşünüyorum Sistemden ziyade Tabii ngel Dieses under jacket M балısızlar Kèseândur Kısımın Melh used Kılı Kılı Dünya Obrigado.